Alô nação rubro-negra, alô maior nação do planeta bola, se inscreva no canal Almeida Flá e toca música, é gol do Mengão. Primeira pergunta da Júlia Guimarães do Grupo Globo. Nos últimos cinco jogos o Flamengo marcou dez gols no segundo tempo e um no primeiro tempo. O time tem precisado jogar com intensidade até o final para vencer ou tentar vencer como foi hoje. Você acha que isso tem aumentado ainda mais o desgaste e que isso influenciou hoje? Eu falado muitas vezes que o adversário também joga, também joga. E talvez jogamos melhor os segundos tempos, os últimos jogos, porque temos mais posição. O adversário tem que correr mais e encontramos mais espaço no segundo tempo, porque já não chega na opressão e podemos jogar com mais espaço. Acho que é isso, porque a intensidade é a mesma, porque não podemos confundir quando nós temos os dados, o que correram o primeiro tempo de todos os jogos e o segundo tempo. Correram o mesmo ou mais muitas vezes o primeiro tempo. O que aconteceu? Que o adversário também corria e defendia melhor. Talvez, talvez, não, talvez não, com certeza, concordo que jogamos muito melhor os segundos tempos. Também hoje, que teníamos, não ouvidem isso, jogamos três jogos em seis dias. O Bragantino jogou o último jogo faz quatro dias, mas agora mesmo estou muito orgulhoso do time, porque muitos jogadores jogaram 90 minutos, como o Islas, como o Thiago. E jogaram muito bem, hoje também 90 minutos, já aguentaram tudo. Muitos jogadores estavam cansados, porque me falaram isso, o GER não podia jogar, praticamente o Bruno estava muito cansado, mas agora estou muito orgulhoso de todos eles, porque eu sei a importância de jogar, ou o difícil que jogar, três jogos em seis dias. Isso significa cada dois, três dias. Mas é importante, eu concordo que jogamos melhor o segundo tempo também. Mas acho que é isso, que o primeiro tempo movemos bem a bola, o segundo tempo também, e os adversários já não chegam com a mesma intensidade a defender. Felipe Schmidt, GE. Como foi o processo para escolher o time de hoje, especialmente os jogadores que foram mantidos em relação ao jogo contra o Goiás? O quanto o período curto de recuperação influenciou na atuação de hoje? Bom, você sabe, eu falamos, o primeiro, a recuperação foi muito importante, tenhamos dados dos doutores, tenhamos que o Pedro estava muito cansado com risco de lesão, mas eu falei, falamos individualmente com cada jogador, individualmente, com cada jogador. Ontem, hoje também, cada jogador, como você está, porque a informação perfeita é quando você fala com os jogadores. Vocês têm dados médicos, que são muito importantes para nós, mas o mais importante é quando fala com o GE, está, não, cansado, está morto, porque jogou muitos jogos consecutivos. E falamos individualmente com todos. O Pedro, sabíamos que tinha risco de lesão, mas, quando falei com ele, me falou que podia jogar o primeiro tempo, os 50 minutos. Decidimos jogar com ele, porque estava em uma forma óptima, mas não queríamos correr mais riscos de lesão, não. Não tivemos sorte com os jogadores que estavam na seleção, porque dois voltaram um pouco machucados, o jogo rasqueita, o Rodrigo Caio, mas como preparamos o jogo, era falando individualmente com todos. Como estava o Islas, me falou que podia jogar 60, 70, quando marcamos o golo, falei novamente com ele, eu me falo que estava muito bem para jogar 90. Decidimos que jogaram 90. O Thiago mesmo, depois de 1-1, perguntamos como você está. Estou bem, pode jogar 90. Isso é que, para mim, é importante quando fala com os atletas para preparar um jogo tão importante depois de 48 horas. Wesley Ramon, Sonora FM. O motivo da saída do Pedro no intervalo, foi pensando no próximo jogo contra o Corinthians, ou foi por opção técnica? Não, eu falei agora, foi pensado os dois, não para o próximo jogo. O jogo mais importante era hoje, não? Mas o Pedro era o único jogador que tinha risco de lesão, por os dados médicos que nós temos. Mas eu falei com o Dr. Tanure, me falou que podia jogar 45, 50, não mais. Eu falei também com o Pedro, eu queria jogar de início, porque agora, quando você marca goles, está na forma ótima do jogo. Mas eu não queria que o Pedro se machucasse, ninguém jogador se machucasse. Era muito importante, porque jogou, acho que nove jogos, reconexe dez jogos consecutivos. Jogou muito bem, muita intensidade. repito que nós temos os dados médicos, sempre os relatórios médicos, depois do jogo, e temos muita informação, claro, a gente não tem. Nós temos que procurar, não reservar os jogadores, mas que não se machuquem quando tem risco de lesão. Foi por isso, foi por isso. Não pensando no próximo jogo, foi mais pensando para o jogador. Eu não quero falar sobre árbitros, porque é muito difícil arbitrar o jogo, é muito, muito difícil, mas se você tem VAR, tem a possibilidade de consultar. Se você não consulta, eu não posso falar o porquê. Mas não quero uma desculpa sobre árbitros, nem sobre nada, porque se isso aconteceu, eu não vi, eu não vi perfeitamente o que aconteceu nessa jogada. Eu tenho a possibilidade de consultar o VAR. Se não consultou, não consultou. Mas não quero falar de árbitros. Pedro Henrique Torre e ESPN. No geral, o Flamengo tem 19 jogos sob seu comando, e em apenas quatro não sofreu gols. O quanto o sistema defensivo ainda deve ser ajustado, até para não exigir ainda mais fisicamente da equipe? Acho que o que teremos que melhorar, os últimos jogos, temos que estar mais concentrados os primeiros cinco minutos. Nós cometemos erradas os primeiros cinco minutos de concentração. Isso temos que melhorar. Temos que melhorar, porque durante o jogo defendemos bastante bem, mas temos problemas nos primeiros minutos de cada tempo. Aconteceu também hoje, o primeiro minuto, tiveram uma clara oportunidade, uma clara chance, o Bragantino. E depois marcaram o gol aos 12 segundos do segundo tempo. Bom, claro que estamos trabalhando isso, mas a concentração não depende de se trabalhamos técnicamente ou não. Acho que podemos melhorar, porque estamos atacando bem, acho que estamos atacando bem, estamos dominando os jogos. hoje também, para mim, dominamos os jogos, 63% ou 68% de posição. Para mim, o mais importante não é a posição, é atacar bem, atacamos muito melhor o segundo tempo, podíamos marcar goles, mas concordo com a pergunta do jornalista que temos que melhorar isso. O falamos muito e o trabalhamos também. Mas há coisas que não dependem do técnico. A concentração aos primeiros minutos, isso aconteceu já em vários jogos. e temos que falar sobre isso, temos experiência, temos muita experiência, os jogadores podemos melhorar e devemos melhorar. Ricardo Lai, Fox Sport. Gerson e Bruno Henrique tinham risco de lesão se jogassem mais minutos do que atuaram? O Gerson, com certeza, porque quando, com certeza, eu não sei dizer com certeza, mas hoje também treinamos um pouco, sempre treinamos a bola parada todo o mesmo dia do jogo. E acho que você não sabe se tem risco de lesão, mas quando fala com eles e falam que estão muito cansados e que não podem chegar de início, eu falei, por exemplo, com o Bruno e falamos se podia jogar 30 minutos e me falou que sim, que podia jogar 30 minutos, mas estava muito cansado. O Ger, tive problemas para treinar hoje, para fazer uns rondos, eu estava muito cansado, mas é normal, eu jogou todo, jogou muito bem, jogou em várias posições, e quando o jogador te fala que está muito, muito cansado, você tem que procurar que não se machuque. Raflamelo, Rádio Onda Mix. O Flamengo está a oito jogos invicto. Até que ponto isso pode ser considerado positivo com tantas baixas e o calendário apertado? Bom, vocês sabem o que aconteceu, eu não quero desculpar sobre isso, mas vocês sabem no último mês o que aconteceu. Deixam nove covid, ou fomos no Equador, o primeiro jogo e já jogávamos com sete covid, que não sabíamos, com altura, com todo, tivemos problemas no segundo jogo contra o Barcelona, contra um time que era muito intenso, jogávamos com nove jogadores que estavam sete com covid e dois machucados. Voltamos, jogávamos com os jovens jogadores contra o Palmeiras que estava segundo na clasificação. O que posso falar sobre isso? Estou muito orgulhoso do time, muito orgulhoso do time. Ninguém, quando me falam, o time é maravilhoso. O esforço que o time fiz este mês é maravilhoso. Se você lembra o que aconteceu em todo este mês, foi uma loucura. Agora, o último jogo depois de dois dias e todos estavam prontos para jogar. Os jovens jogadores ajudaram e vão jogar, e vão jogar, porque têm qualidade. Eu falei muito sobre isso, mas não é fácil jogar com tudo isso. Acho que a memória é muito curta muitas vezes e não lembram o que aconteceu este mês. É o valor do elenco que superou quase tudo, quase tudo. Jogaram contra também o Libertadores contra o Independiente do Valle, com os jogadores que normalmente jogaram no banco, porque saíam do Covid. Tudo isso aconteceu. Eu não posso falar todos os dias disso. O meu trabalho é, quando ficava em casa por o Covid, falar cada dia com o Guerre ou com o Gris para tentar fazer o melhor time possível. Esse tem problemas, o outro está machucado, esse está muito cansado. Nós jogamos com os jovens, esse jogaram... E todos jogaram muito bem, todos. O Lincoln jogou extremo direito, extremo esquerdo, D9, e jogou bem. E todos ajudaram no time, mas não pude falar cada dia, vamos a desculpar. Não, não. O esforço desse elenco foi maravilhoso.